Ouviram nem jamais, foi sentido o que tu tens para nós Nem olhos viram nem, ouvidos ouviram nem, foi sentido o que tu tens para nós Tu tens algo novo, inigualável, desconhecido Jamais foi sentido o que tu tens para nós Tu tens algo novo, inigualável, desconhecido Boa tarde, gente, nesse sabadão O que tu tens para nós Quanto mais eu me envolvo Mas eu sei Que ainda parece pouco Do que eu irei saber Quanto mais eu me envolvo contigo Mas eu sei Bonjour, gente, boa tarde, né? Vocês sabiam que lá na França Toda vez que está, todo momento que está sol é bonjour Lá não tem boa tarde Então até escurecer é bonjour E depois que escurece a gente fala bonsoar Mas por enquanto é bonjour Sejam todos bem-vindos Estava com você na live ontem Ai, que linda Te conheci ontem na live Gente, olha o tanto de gente que me conheceu ontem Ontem eu abri uma live do Pablo Lá na plataforma Foi maravilhosa a live, né? Eu amei fazer também Amei te conhecer Seja bem-vinda Gi, essa live é muito especial Quem aqui quer saber o segredo da prosperidade? Me conta Pois eu vou revelar nessa live De uma maneira prática Vocês não têm noção Faça o seguinte Vamos compartilhar Gente, eu nunca peço pra compartilhar live De verdade Porque eu amo conteúdo Eu amo abrir essa live E sair falando, falando Igual uma desesperada Mas essa live de hoje vai ser muito especial Então vamos compartilhar Seja semente na vida de alguém E aí vocês vão entender O que é verdadeiramente a prosperidade Eu vou contar pra vocês O segredo Então vamos compartilhar essa live Pelo menos pra umas 5 pessoas Vamos compartilhar pra 7 Porque 7 é o número da prosperidade 7 é o número da plenitude Então vamos colocar Vamos compartilhar pra 7 pessoas Eu vou compartilhar aqui Que Deus abençoe sua vida Vocês também, gente Oi, lindona Não te vejo a hora de encontrar Na parte aqui do oceano Gente, eu tô mudando pra França O que nós estamos fazendo? Inclusive eu tive uma reunião agora Com uma moça Uma anjo de Deus Que veio pra minha vida Que ela vai me ajudar com a papelada Então a gente vai abrir uma empresa na França Que é a Plataforma Internacional E a gente tá olhando a questão do visto A gente tá marcando a reunião aqui no consulado Em São Paulo tem o consulado da França Então assim Eu sei que Deus tá abrindo as portas Pra agilizar Tá previsto a nossa mudança pra França Na primeira semana de junho Então assim Já estamos olhando casa pra ficar lá Um hotel Uma parte hotel Ou já um apartamento Então já colocamos tudo à venda Inclusive eu quero falar uma coisa Enquanto o povo tá chegando Nós vamos fazer Um bazar Na verdade Não sei Algo assim Que nós vamos vender Tudo que tem na nossa casa Eu vou deixar um vídeo No meus stories Que a gente fez um leilão beneficente Pro Pablo agora Essa semana passada Essa semana passada Da África Quem acompanhou E aí Não sei quem tava ao vivo Que acompanhou O que que ele fez Ele colocou Cada plataforma Que a gente for abrir Em alguma nação Vai apadrinhar Um país da África Então gente A plataforma de Paris Já vai apadrinhar A gente vai abrir um instituto Uma ONG 100% beneficente Pra gente poder ajudar Um país lá da África Já temos um país Não vou divulgar ainda Mas foi coisa de Deus mesmo E a população de lá Precisa muito Tá? A gente tá Esse país Que a gente vai apadrinhar A plataforma de Paris Ele tá com 30% da população Subnutrida Eles falta água Gente Falta o básico Pra eles Então a gente vai começar A gerar um movimento Pra esse Pra esse Lá pra África Então Eu já me comprometi Que tudo que eu vender A nossa casa Que a gente vai só Com a mala de mão Mala de mão não Cada um vai levar Duas malas Eu vou levar Duas malas de roupa E o resto tudo Eu vou vender Aqui na Eu vou vender Aqui em Alphaville E todo o valor Vai lá Pra essa Pra ONG Todo o valor Vai pra Pra instituto Que a gente vai Apadrinhar E vai ser maravilhoso Porque além de ajudar A França Lá em Paris A gente também vai Ajudar as pessoas Da África Viu? Então vai ser incrível Gente, é tanto recado Pra eu dar É tanta coisa Eu vou explicar Pra vocês aqui Sobre Ana, saudade Maravilhosa Bonjour Sejam bem-vindos Gente, vamos compartilhar Mais essa live? Ai, meu Deus Deixa eu botar aqui Peraí que eles estão no palco Eu vou mostrar pra vocês O que vai acontecer Calma, calma, calma Deixa eu aceitar Gente, qual que é o segredo? Nós vamos entrar ao vivo agora No evento Gente, vamos compartilhar essa live Nós vamos entrar ao vivo No evento De uma aluna minha Que tá acontecendo agora Lá em Porto Alegre Ai, entramos ao vivo Ai, minhas lindas Sejam todas bem-vindas À minha live Ai, gente Que coisa mais linda Olha quem tá lá A Sandra A Cris A Paloma A Meli A Letícia A Fê A Cirlê Vai falando o nome Gente, eu tô ao vivo No meu Instagram Eu abri uma live agora Pra falar sobre o segredo Da prosperidade E aí Eu falei com o pessoal Que eu ia mostrar Ao vivo Na maneira prática O que é ser uma mulher próspera Pra mim Prosperidade É sementes Plantadas Que dão frutos Que permanecem Não adianta Muita gente acha Que a prosperidade É riqueza Financeira É dinheiro E não é A prosperidade É semente Prosperidade É crescer Prosperidade É romper E ver vocês aí hoje Principalmente a Letícia Que fez esse evento acontecer Eu vejo minhas sementes Que eu plantei Durante esse tempo Que nós estivermos juntas Dando frutos É isso que faz tudo Fazer sentido Pra mim Letícia Paloma Sandra Cris Cirlei Vem pra frente Quem tá aí atrás Todas essas meninas São minhas alunas Mulheres que se conectam Fernanda Linda Todas elas Foram mulheres Que estiveram comigo Em algum evento Em alguma mentoria Algo que eu fiz E eu plantei uma sementinha No coração delas E hoje Elas estão transbordando Essa sementinha Pra outras mulheres Isso sim Pra mim É prosperidade É prosperidade Isso sim Pra mim É crescimento É quando você Ajuda outras mulheres E essas mulheres Ajudam outras mulheres Tá dando eco Tá dando eco Pode desligar o áudio E eu me emocionei Hoje de manhã Quando a Sandra Me mandou o vídeo Dessa imersão Da imersão Ao vivo E aí eu já mandei mensagem Falei Gente eu quero entrar lá hoje Eu vou estar aí amanhã Com vocês Amanhã de manhã Eu tô indo pra Porto Alegre A gente vai encerrar Esse evento Da maneira mais linda possível Mas eu vou falar algo pra vocês Isso aí já vale a pena Eu vou estar com vocês Eu tô indo pra Paris agora Nós vamos pra França Nesse próximo mês E eu vou com coração em paz Porque eu sei Que eu plantei sementes Aqui no Brasil E que essas sementes Vão dar frutos incontáveis Através da vida De cada uma de vocês E isso pra mim É ser próspera Prosperidade de verdade É você ajudar outras pessoas O que que são frutos Que permanecem Gente É fruto Que não acaba A riqueza Ela vem Ela vai embora Você quer ter realmente A verdadeira prosperidade Invista em pessoas Multiplique talentos Faça com que pessoas Elas recebam A sua semente E multiplique Essa semente Em outras pessoas Então As meninas Que vocês estão vendo Quem tá na live Ao vivo São as minhas alunas Que sementes Foram plantadas E que elas estão agora Transbordando Essas sementes Pra centenas De outras mulheres Milhares de outras mulheres Milhões de outras mulheres E a gente começa Até a A não ter mais Controle Entende Porque uma semente Ela pode dar milhares De frutos Uma semente Ela pode dar Milhões de frutos Então eu quero hoje Honrar a vida De cada uma de vocês Existe um princípio Existe um princípio Que é o princípio Da honra E se você entender Esse princípio E viver debaixo dele O Senhor tem maravilhas Pra tua vida O princípio da honra A unção Que eu honro Eu usufruo dela Então eu sei Que vocês honram A unção Que eu carrego E eu honro A vida de cada uma De vocês E acreditem Vocês vão usufruir Dessa unção Vocês são As minhas sementes Que eu tô deixando Aqui no Brasil Eu vou atravessar O oceano sim Eu vou estar lá em Paris A partir do mês que vem Mas com o coração Em paz Sabendo que vocês Vão continuar Com esse movimento Aqui no Brasil Que não vai deixar Esse movimento acabar Gente eu tô indo Pra Paris Onde é o berço Do feminismo Onde começou Esse movimento Que destruiu Nós mulheres Não é à toa Que Deus tá me levando Pra lá Não é à toa Que eu tô indo Levando Todo esse ensinamento Tudo que Deus Fez nas nossas vidas Pro lugar Onde nasceu Esse movimento Que destruiu Nós mulheres Onde foi legalizado Agora Quando o aborto Foi legalizado As mulheres Estavam comemorando Lá no Arco do Triunfo Lá na França As mulheres Comemorando Porque o aborto Foi legalizado É pra lá Que eu tô indo Olha onde Deus Vai me colocar E não é à toa Eu sei que tudo Tem um propósito Então Eu vou ficar O coração fica apertado De ir embora Fica Porque eu amo A vida de vocês Vocês sabem disso A gente construiu Algo tão lindo Mas O rio precisa fluir Não dá pra guardar Só com a gente Não dá pra gente Ficar só juntinho Aqui assim E querer fazer tudo aqui Eu preciso ir E eu lembro Que em janeiro Quando eu Eu não ia abrir Esse Mastermind Eu não ia continuar Com esse movimento Mas eu lembro Que em final de dezembro Pra janeiro Deus colocou muito No meu coração Isso Eu vou te trazer Mulheres Que vão continuar Com aquilo que você Vai Tá fazendo Que vão ser sementes E eu não sei Se vocês vão lembrar Nos primeiros dias Dos nossos encontros Do Master Eu falei isso Pra cada uma de vocês Não é sobre a Ana Acreditem Essa unção Vai ser derramada Sobre a vida de vocês Porque existem mulheres Que precisam Daquilo que vocês carregam Eu não sabia Pra onde eu ia Eu não sabia O que ia acontecer Comigo Mas o Senhor Já sabia E tudo já tá sendo Planejado Porque Ele é perfeito Em tudo que Ele faz Então eu queria Eu pedi Agora mais cedo Pra entrar ao vivo Com vocês Eu vou continuar Aqui na minha live Mas eu precisava De honrar a vida Da Letícia Eu sei que ela honrou E algumas embaixadoras Que fizeram com que Esse movimento Acontecesse aí Em Porto Alegre E a gente não consegue Nada sozinhos Ninguém de nós Conseguimos Acreditem Tudo que a gente For fazer Nós precisamos De pessoas Que acreditam Naquilo que você acredita Que vestem a camisa Que você veste E vocês foram Essas mulheres Que acreditaram Que confiaram Que foram transformadas E agora estão Transformando outras mulheres Mulheres curadas Curam outras mulheres E é isso que vocês vão fazer E a partir de agora Isso é só o começo Eu vejo vocês em palco Palestrando para milhares De pessoas Eu vejo mulheres Chegando até vocês Querendo entender O que vocês estão carregando Deus vai soprar o nome de vocês Onde o corpo físico Onde o corpo físico ainda não foi E as pessoas vão saber Que existem mulheres Que estão gerando Esse movimento De cura De transformação E o mundo precisa disso Muito da cura do mundo É a cura de nós E nós mulheres Nós precisamos Nós precisamos De voltar para o nosso lugar De voltar para o nosso papel Nós precisamos De resgatar A nossa essência A nossa natureza Nós somos A face desse amor De Deus Aqui na terra Então o que que falta Ana O mundo está sedento Desse amor O mundo está afastado Desse amor Por isso está tão perdido E o que que está precisando De nós mulheres Revelarmos Esse amor para o mundo E é isso que vocês vão fazer Que já estão fazendo Então gente Eu deixo o Brasil Com o coração em paz Porque eu sei Que as minhas sementes Foram plantadas E está na mão de vocês Está na mão de cada uma de vocês Fazer com que isso aconteça É muita responsabilidade Mas não foi à toa Não foi a Ana que escolheu vocês Foi o Senhor Não foi à toa Que Deus escolheu cada uma de vocês Para encabeçar Esse movimento Saiba que agora Nesse momento Tem mulheres chorando Pedindo ajuda E vocês são a resposta Dessas mulheres Vocês vão escutar muito isso Você é a resposta Das minhas orações Ainda bem que vocês Se levantaram E eu sempre disse isso Desde o início Do nosso movimento Desde o início Que eu estava com vocês Que isso não é Não tem nada a ver com a Ana Não tem nada a ver comigo E eu só sou um instrumento E agora eu deixo isso Na mão de vocês Para poder Agora eu estou lá Vou estar lá em Paris E vocês aqui E eu sei que só vai ganhar Mais força Sabe? Eu ir para lá Só vai ganhar Mais pressão Acho que Deus está ligando Realmente as turbinas Para isso tudo acontecer Eu amo a vida de vocês Ver vocês aí agora Eu lembro da Letícia Chegando lá em Angra Na verdade Eu lembro da Letícia Quando eu fui fazer um evento Aí em Porto Alegre Ela me abraçando E falando Ah, eu quero estar junto Eu quero estar perto de você E aí ela tomou a decisão De ir para Angra Gente, decisões mudam destino Se as pessoas soubessem O quanto é valioso Você decidir algo Parar de procrastinar Parar de empurrar com a barriga Não olhar para a condição Mas decidir Ande com pessoas Que carregam aquilo Que vocês precisam Vá atrás dessas pessoas Porque isso pode mudar O rumo da vida de vocês E aí a Letícia decidiu Ir para Angra E lá tudo começou a acontecer Não foi só ela Todos nós fomos transformadas Eu fui transformada em Angra E eu sei que Deus tinha algo Muito maior para nossas vidas A partir daquele encontro Alianças foram feitas Amizades foram formadas E vai sair muitos frutos Vai sair incontáveis frutos dali E humildemente eu agradeço Cada uma de vocês Pela confiança Por confiar no meu trabalho Confiar em mim Por estar juntas Juntas comigo Eu sei que a gente cresce juntas A gente amadurece juntas E é só o começo Esse evento está lindo Eu não tenho dúvida Que o Espírito Santo está presente aí Inteirinho, purinho E que nenhuma mulher Que botou o pé aí dentro Vai sair sem ser transformada Nenhuma mulher Que decidiu estar aí Vai sair daí Sem algo do Espírito Santo Talvez, gente É algo que uma falar Só abra o teu coração Para poder receber O que Deus tem para você Só deixa o Espírito Santo agir Porque ele tem algo Foi ele que marcou esse encontro A gente sabe disso Foi ele que fez com que Esse evento acontecesse Então que vocês possam ser Instrumentos na mão deles Que através da boca de vocês Saiam cura Porque a nossa boca edifica A nossa mão cura E a nossa presença Transforma a atmosfera dos lugares E é isso que vocês vão receber aí agora Que Deus possa Fazer transformações Que o sobrenatural aconteça Nesse final de semana E eu estou aqui Mas eu estou aí Eu estou aqui Mas meu coração está aí E amanhã eu estou chegando Para a gente poder Finalizar Porque eu tenho plena confiança Que tudo já está sendo feito Através da vida de vocês Porque não é sobre nós Nós não somos as mais capazes Mas nós temos um coração disponível E é isso que é mais importante Ter um coração disposto Um coração aberto Entregue Para poder Deixar Através de nós O Espírito Santo Fazer o que precisa Somos só canais Canais de vida Para o mundo E é isso que cada uma de nós Precisamos de ser Transformar Tudo aquilo que nós tocamos Os lugares onde nós estamos E as pessoas que chegarem até nós Amo a vida de cada uma de vocês Deixa eu ver esse povo aí Um beijo para quem está aí Gente Olha que tanto de mulher maravilhosa Amanhã eu estarei aí Gente Em nome de Jesus Vai ser incrível Eu sei que Deus Já está no comando De todas as coisas Que Ele possa guardar esse evento E que grandes coisas Aconteçam aí Ana, meu amor Quase morrido Eu sei que nós temos uma história Que ainda tem muita coisa Para acontecer E eu honro muito a tua vida Eu falei várias vezes aqui De ti Por conta Por conta de Tudo que a tua vida Trouxe para mim Todas as bênçãos Que Deus usou A tua vida Para entregar na minha Eu sou uma pessoa Muito abençoada Por ter conhecido Essa mulher de Deus Que tu é E por através da tua vida Eu ter conhecido Essas mulheres Que estão aqui Junto comigo Que foram meus braços Minhas pernas Muitas vezes O meu coração Para que esse movimento Acontecesse Eu jamais Vou conseguir Entregar E te honrar O tanto quanto Tu já entregou Para a minha vida E que Deus abençoe E derrame bênçãos infinitas Nos teus projetos Na tua família Na tua história Se hoje Isso tudo aqui Está acontecendo Foi porque Em algum momento Da tua vida O teu sim A tua decisão Fez Já estava escrito Que através de ti Nós íamos ser despertadas E que nós íamos conseguir Nos encontrar Como mulheres Eu agradeço Muito Pela tua vida E desejo Que esse movimento Aqui Seja uma extensão Daquilo que tu começou E que muitas mulheres Através da minha vida E de todas as meninas Que estão aqui Principalmente Das que estão Sentadas na plateia Possam ser despertadas Porque é pra isso Que a gente está aqui Então Toda honra e glória É dele Mas eu preciso te dizer Que se não fosse Pela tua vida Isso tudo Não estaria acontecendo Dessa forma Então Muito obrigado Pelo teu sim Muito obrigado Por ter nos acolhido E nos recebido E como eu disse Uma vez pra ti Eu vou te dizer novamente Eu aprendi O que é humildade E o que é honra Com a tua pessoa Com a tua vida Muito obrigada Por isso Eu ser eternamente grato E essas mulheres Que estão aqui comigo Elas são Joias preciosas De Deus E é através da tua vida Elas vieram até a mim Então Honra Sempre A tua vida Porque Se não fosse Pela tua vida Talvez eu levasse Muito tempo Pra encontrar o meu caminho E se eu voltei Pra casa Foi porque O teu sim Veio primeiro Então Muito obrigada Por isso Você quer me fazer chorar Né Letícia Maravilhosa Posso falar algo Toda honra Toda honra E toda glória A Deus Nós só somos instrumentos Na mão dele E eu vou te dizer Na Bíblia Tá escrito Na palavra O Senhor nos diz Que os seus discípulos Farão obras maiores Pois eu declaro Eu decreto Sobre a vida De cada uma De vocês Que vocês vão fazer Obras infinitamente Maiores Do que as minhas Que isso aí Não é nem um ensaio Do que está por vir Que vocês estão Só Nem começou Eu falo que é só o começo Mas nem começou E que as mulheres Que estão sentadas Aí nessa plateia Vão fazer Infinitamente Mais do que vocês Porque todo mundo Que vem depois Os discípulos Farão obras Muito maiores Os nossos olhos Vão ver Coisas impossíveis Acontecer O que nós precisamos Obediência Fé Coragem E é isso que eu ensino Muito pra vocês Se posiciona Vai Firma o corpo Não retrocede Coloque em prática Tudo que você está aprendendo Tenha um coração obediente Vai pros pés de Jesus Quantas vezes Quantas aulas A gente foi orar A gente começava Sempre com a nossa oração Lá em Angra Quantas vezes Nós fomos pros pés de Jesus Quantas vezes Nós colocamos a testa No chão Porque é disso Que nós mulheres Precisamos De humildade De paciência De esperar De confiar De entender Que não somos nada Sem Ele Na nossa vida Que é o Espírito Santo Em nós Que faz essa luz Resplandecer Tirar todo o orgulho Toda a arrogância Toda a soberba De dentro de nós Entender Que o nosso poder A nossa força Está nos pés de Jesus E é isso Que nós precisamos De entregar Eu sei que a gente Aprendeu muita coisa Teórica Que a gente aprende Muito conteúdo Mas eu vou falar a verdade É isso que faz Que faz tudo fazer sentido É quando a gente Alinha o nosso coração Ao do Senhor É essa obediência Essa honra Quando a gente vive Debaixo dos princípios Que faz com que a nossa vida Realmente seja próspera Vocês farão obras Muito maiores Do que as minhas E não é nem o começo Do que está por vir Amo a vida de você Lei Taloma Todo mundo Sandra E olha Eu não quero nem saber Vocês vão para Paris também Eu estou recrutando agora Mulher Mulheres Vocês vão tudo para Paris Viu Nós vamos fazer uma imersão Lá em Paris Vai ser maravilhoso Linda Amo a vida de vocês Viu Beijo 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 E continue aí Gente Abre o coração Que Deus tem algo maravilhoso Para a vida de vocês Viu quem está na plateia Beijo Gente Olha que coisa mais linda Nós entramos ao vivo Lá na imersão Deixa eu contar agora Para quem está chegando Quem entrou nessa live Sem saber o que estava acontecendo Nós estamos Eu entrei ao vivo No evento De uma aluna minha Da Letícia Lá em Porto Alegre Amanhã eu vou estar lá Amanhã eu vou palestrar A gente vai encerrar o evento E hoje Quando o evento começou Eu recebi uma mensagem De uma das meninas Que estavam lá no evento E aí eles passaram um vídeo Do encontro que nós tivemos Ano passado E na hora que a Sandra Me mandou esse vídeo Eu fiquei tão Meu coração assim De verdade Eu me emocionei Eu falei Sandra Eu vou entrar ao vivo Aí eu quero honrar a vida Da Letícia De todas as mulheres Sabe por quê? Porque é isso que faz Tudo valer a pena Isso Isso pra mim Gente A transformação Que essas mulheres tiveram Eu vejo Sementes Frutos Dando através Das sementes Que eu plantei É que faz tudo isso Fazer sentido E aí eu vou ler A mensagem que a Sandra Sandra me mandou Nove horas da manhã Hoje Colocou assim Ana Você mudou a vida De muitas mulheres Olha isso Que semente poderosa Às vezes eu não creio Que um encontro Uma oração Um passo Pode construir tudo isso As meninas de Angra As embaixadoras As alunas do Master Colocando em ação O que Deus plantou No seu coração Muita gratidão Por tudo E essas mulheres Vão aonde você for Te apoiar Onde você levar A palavra de Deus Você jamais estará só Já estamos combinando De irmos juntas Para Paris Como você sempre diz É só o começo A Letícia está muito emocionada E muito grata Por tua vida E aí ela mandou um vídeo Olha Ela mandou essas mensagens Para mim Hoje de manhã E ela mandou um vídeo Do evento E na hora que eu vi O evento As meninas mandando Colocando lá O nosso encontro Ao vivo Ao vivo lá E elas botaram Um vídeo de Angra Eu falei Eu vou entrar ao vivo Com elas Depois do almoço Eu vou honrar A vida das meninas E aí por isso Que eu abri Essa live Sobre prosperidade O segredo da prosperidade Muita gente acha Que prosperidade É dinheiro É riqueza A riqueza Ela é o fruto Prosperidade É semente Prosperidade Para mim Ana Humildemente Pelo que eu aprendi Até hoje Para mim Prosperidade É isso que eu mostrei Para vocês aqui agora São frutos Que permanecem Prosperidade É você fazer Outras pessoas Crescerem É você transformar A vida de outras pessoas Isso é prosperidade Porque gente São frutos Que não vão acabar nunca A riqueza acaba O dinheiro vai embora Isso não é prosperidade Prosperidade Ela não tem fim Ela é infinita Comece a transformar A vida de outras pessoas Comece a ajudar Outras pessoas Que vocês vão entender O que é prosperidade De verdade Frutos que vão permanecer Gente Pensa Daqui Cinco Dez Quinze Vinte anos Talvez eu nem esteja mais Com essas mulheres Se a gente nem tenha Mais tanto contato Mas aquilo que eu fiz Na vida delas Vai ficar eternamente E elas vão multiplicar Na vida de outras mulheres Que vai multiplicar Para outras E que vai passar De geração em geração Prosperidade Não tem fim Prosperidade Ela multiplica E ela permanece Na eternidade Entende? Isso para mim É ser próspera E aí Ana Cadê o dinheiro De verdade O dinheiro Ele vai vir O fruto Gente Ele vai vir Não se preocupe Existe um princípio Que é da semeadura E da colheita Que fala justamente disso Tudo aquilo que você semeia Você vai colher Então Se você está semeando A colheita vai vir O fruto vai vir Só que não preocupa com o fruto Tem muita gente Que vive Preocupada Só em fazer dinheiro Sabe? Preocupada Só com dinheiro 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 Esquece de semear Esquece Que pro dinheiro vir Pro fruto aparecer Eu preciso plantar semente Olha pra natureza Salomão Ele era um dos homens mais sábios Do mundo até então E o que que Salomão De onde vinha a sabedoria de Salomão? Alguém sabe? Como é que Salomão Ele foi Foi dito como o homem mais sábio Do mundo Por quê? Que sabedoria é essa Que ele acessava? Sabe o que que Salomão fazia? Eu vou entregar o código pra vocês Ele contemplava a natureza A riqueza A prosperidade Tá na natureza Só olha Abre os olhos E comece a enxergar O que que tá diante dos seus olhos Comece a contemplar a natureza Que você vai entender O que é prosperidade Porque a prosperidade Ela é natural Olha pra natureza Olha pra uma árvore Você planta uma semente Quantos frutos vão dar Uma semente que você plantou Você nem consegue calcular Quantos frutos Não sei Milhares Centenas Milhões de frutos Só que você já viu O fruto Ele nascer Antes da semente Olha pra natureza Você já viu uma árvore Ela dar frutos Antes de ter uma semente Não existe isso Pro fruto aparecer Eu preciso primeiro Começar com uma Sementinha E eu coloco essa sementinha Onde? Num terreno Numa terra Numa terra Fértil E essa sementinha Ela dá fruto amanhã? Depois de amanhã? Não Existe um processo Pra essa semente Dar frutos Existem etapas Que essa semente Precisa de passar Pra gerar o fruto Então primeiro Essa sementinha Ela precisa estar Num terreno fértil E aí Passa um tempo Ela precisa de Romper Isso é prosperidade É o romper Da semente E depois que ela rompe Ela começa o que? A crescer Só que ela dá frutos De imediato? Não Ela dá um galinho Bem pequenininho Primeiro E aí esse galinho Nasce E começa a crescer Aí esse Esse caule Ele começa a dar Folhas E aí começa a dar Vários Galhos E esses galhos Começam a dar Flores E depois Lá na frente Que começam a vir Os frutos Isso é prosperidade Quando a gente Começa a olhar Pra natureza Olhar porque A criação revela A glória do Criador Então você quer conhecer A Deus Olhe pra natureza Que vai revelar A glória de Deus Através de tudo Que ele criou Um pôr do sol O nascer do sol A borboleta Os pássaros Olha Olha pras montanhas Olha pra cachoeira Olha pra natureza Você vai entender A glória de Deus E aí você Compreende O que é a prosperidade Olha pra uma árvore Olha pra um pássaro Eles não ficam preocupados Com o dia de amanhã Eles voam Eles fazem aquilo Que é da natureza Deles fazer Que é voar Então o que a minha natureza Me pede pra fazer Isso então Eu vou fazer Então ele voa E ele busca os frutos Pra quê? Pro dia de hoje Ele não tá preocupado Se daqui um mês Duas semanas Não Ele vive A sua natureza Quando a gente contempla Tudo que Deus criou A gente acessa Essa prosperidade A gente acessa Essa sabedoria Então gente Prosperidade É semente Preocupa em semear Eu Durante um tempo Pra cá Depois que eu vim Pra Alphaville E eu sempre ficava Preocupada com dinheiro E eu sempre tive Essa cabeça Ai vou ter que fazer dinheiro Depois que eu entendi O segredo da prosperidade Isso é o que eu falei Você quer saber? Eu não vou estar focada Em dinheiro Dinheiro é armamento Dinheiro é munição O dinheiro vai vir Porque ele é fruto Eu vou preocupar Com o que vem antes A minha energia Nem preocupar não A minha energia Ela tem que estar Focada Pra aquilo que realmente Vai gerar o dinheiro E não o dinheiro em si Então eu vou preocupar Com a semente Eu só vou semear Semear Ajudar Ajudar pessoas A verdadeira prosperidade Está em você Transformar a vida De outras pessoas Quanto mais Eu transformo vidas Mais eu cresço Mais a prosperidade É derramada Sobre a minha vida Então Preocupa só em ajudar pessoas Só semeia Na vida de outras pessoas Ana tem que abrir uma live Eu pego o microfone Quantas pessoas me conheceram Ontem da live Que eu abri ontem Gente Você tem ideia Posso contar O que aconteceu ontem Eu nem ia abrir aquela live Eu nem ia pra plataforma Eu já estava em casa E aí eu tinha que aprovar Uns pagamentos com o Pablo Então eu fui pra plataforma E eu estava meio gripada Assim sabe Estou ainda né Meio ruimzinha assim E aí eu Porque esfriou muito aqui Eu peguei um ar-condicionado Terrível esses dias Lá no Marçal Talks E aí eu fui Fui pra plataforma Pra poder aprovar pagamento Eu estava lá com o Pablo Aprovando pagamento O Jonathan me ligou Ana, você consegue abrir a live? Gente, faltando cinco minutos Pra gente entrar ao vivo E aí eu falei Nossa, eu estou aprovando pagamento O Pablo aprovou rapidinho Fechei o computador Falei Peraí que eu estou indo Eu cheguei no auditório Faltando um minuto Pra live entrar Aí deu o microfone na minha mão Eu fechei os olhos Falei Deus Me mostra o que eu preciso falar Porque eu nem queria Aí ele Sim, eu não ia abrir aquela live Mas na hora que ele me chamou Eu poderia falar não E pegar outra pessoa Mas eu falei Não, a minha vida Está a serviço de outras vidas Deus me dá força Eu sei que eu estou meio gripada E tudo Mas não importa O que importa é as pessoas Que vão ouvir a mensagem Eu preciso o que? Plantar semente Eu sou uma semeadora Quantas pessoas me falaram aqui Nessa live Que vieram nessa live Porque me conheceu ontem Quantas pessoas foram tocadas Por aquilo que eu falei ontem Você nem consegue calcular Porque não é sobre você É sobre semente E planta semente Vai só plantando Gente, só plantando Pensa Começa a viver dessa maneira Vocês vão ver A prosperidade ser derramada Na vida de vocês Eu só quero plantar semente Escreve aí Eu sou Uma semeadora Eu sou um semeador É só isso que nós precisamos Plantar sementes Ana, boa tarde Adoro suas palavras Estava tão desanimada E lembrei de você falando Firmo o corpo Ai, que lindo Ana, por favor Nos conte toda a sua trajetória De chegada aí Gente, não foi fácil E eu vou falar aqui Deixa eu plantar uma sementinha Hoje De esperança No coração de vocês Realmente Porque quando eu olho Para a minha história E ver aonde eu cheguei E eu sei que Nem a sombra Do que está por vir Como o Pablo diz Eu sei que O que eu estou vivendo hoje Nem ensaio Daquilo que Deus tem Para nossas vidas Porque nem olhos viram Nem ouviros ouviram Aquilo que Deus tem Para os filhos que o amam Aqueles que são obedientes Entende? Se você está obedecendo Se você está cumprindo O seu propósito Se você está renunciando O seu próprio prazer O seu próprio desejo Em prol Daquilo que Deus colocou No seu coração Você descansa Seu coração fica em paz Porque você sabe Que você está cumprindo Entende? Você está no caminho Então pode tudo desmoronar Pode tudo dar errado Pode tudo acontecer Que está tudo bem Você levanta e faz de novo Porque tudo coopera para o bem Daqueles que amam a Deus São chamados segundo seu propósito Então tudo pode dar errado Mesmo dando errado No meu coração Eu sei que deu certo Por quê? Porque eu estou no caminho Eu estou obedecendo Meu coração está em paz É impossível Uma pessoa prosperar Se o coração dela Não estiver em paz Então eu vou dar aqui Algumas chaves Para vocês poderem prosperar A primeira Tenha um coração em paz Então eu faço uma pergunta O que hoje está tirando a paz Do seu coração? O que hoje tira a paz Do seu coração? É um pecado? Você está permanecendo nesse pecado? Tira esse pecado da sua vida É um vício que está te atrapalhando? Resolva esse vício Vê o que eu preciso, Ana Para poder sair desse vício Conecte com novas pessoas Tenha novas atitudes Adquira novos conhecimentos Porque o mundo padece Por falta de conhecimento Sai da ignorância Começa a pegar a instrução O que que tira a paz do seu coração? É um não perdão? Vai atrás dessa pessoa Peça perdão para ela Ah, mas ela não merece Não importa É para quem não merece mesmo Deus não te perdoou Você está sendo todo errado? Quantas vezes você já pecou nessa vida? E mesmo assim Deus já te perdoou Então quem é você Para não perdoar o próximo? E outra O perdão Não é para o outro É para você Olha o tanto da sua vida Está parada Porque você não perdoou Outra pessoa Então o perdão É para você ficar livre É para tirar o faro Das suas costas E você começar a voar Quantas pessoas Ainda não voaram Porque tem algo pesando Algo está te deixando Preso no chão E por isso Você não alça voos maiores Eu recebi uma oração No início do ano De uma pessoa E foi muito forte Para mim aquela oração Porque ela falou para mim Que Deus estava quebrando Obras feitas Obras mandadas Que Deus estava Me levando para um outro nível E aí eu parei E comecei a pensar E falei Gente Por que só agora? Por que só agora? Essas obras feitas Obras de inveja Que tinham assim Em mim Foram quebradas E obras antigas? E obras antigas E eu falei Por que só agora? Eu vou falar algo Para vocês Muito poderoso Para vocês poderem Guardar no coração De vocês Enquanto vocês Estiverem tendo Uma vida De pecado Uma vida Com vícios Uma vida Dando legalidade Para as coisas ruins Acontecerem com você Você não vai conseguir crescer E aí me veio um discernimento Quando eu comecei a questionar E orar sobre isso Por que que agora? Essas obras foram quebradas? Por que que agora? Essas obras que foram feitas Inveja Não tem poder mais Sobre a Ana Porque agora Eu fechei todas as brechas Necessárias Então hoje A Ana Não dá legalidade Para coisas ruins Permanecerem na minha vida Vocês conseguem compreender isso? Enquanto você Está vivendo em pecado Enquanto você Está vivendo Fazendo algo Algo que não é bom Vivendo na mentira Vivendo na traição Vivendo Com ódio das pessoas Não perdoando Vivendo fazendo coisas erradas Você dá legalidade Para o inimigo entrar na sua vida Entende? Na hora que você começa A perdoar quem tem que perdoar A fechar brechas A sair do pecado A fazer jejum Entrar em oração Eu tinha acabado de ficar Sem horas de jejum Eu estava com mais intimidade Com o Senhor Eu estava buscando mais É como se eu tivesse Fortalecido o meu espírito Entende? E eu fechei brechas Então agora Coisas que antes Poderiam Acessar a minha vida Hoje não tem mais legalidade Para entrar na minha vida Entende? Fecha brechas Para de ficar achando Ah, só hoje Ah, eu vou falar Ninguém está vendo Ninguém está vendo Não Nem vou falar Deus está vendo Não Mas tudo é energia Na hora que você cai nisso Mesmo ninguém vendo Você está abrindo brechas Dando legalidade Para o mal permanecer Na sua vida Ah, é só uma mentirinha boba Não é Para com isso Uma vida reta Quando você escolhe Ter uma vida mais reta Uma vida Debaixo de princípios Você fecha E essas brechas Entende? Você fecha isso E Ah, então quer dizer Que a gente não vai errar Não, a gente vai errar sim Mas A tua energia Está voltada Para as coisas do alto Para as coisas do bem Entende? Então você até vai cair Mas você não permanece lá Você volta correndo Entende? Existe Como é que eu posso explicar Para vocês? Existe poder Força Quando você começa A governar a sua vida Sabe? E aí Aquilo que poderia te parar Não te para mais Aquilo que poderia Estar causando Coisas ruins Na sua vida Vai parar de causar Entende? Você vai para um outro nível De intimidade Você começa a subir de patente No mundo espiritual Entende? Ana, como é que eu consigo fazer isso? Vou dar uma chave para vocês Que fez sentido na minha vida E eu sei que foi isso que fez Com que eu subisse de nível No mundo espiritual As suas renúncias É isso A palavra para mim é essa Renúncia O nível Das tuas renúncias Vão mostrar O nível Da tua autoridade espiritual Posso falar Um negócio com vocês? O inimigo treme Diante de uma pessoa Que renuncia As suas próprias vontades Que renuncia Os seus próprios desejos Vocês não tem noção Porque é aí que ele pega você É no teu prazer Na hora que você começa A renunciar A abrir mão Sabe assim? São duas coisas poderosas Se você quer crescer No nível espiritual Se você quer Aumentar a sua patente Assim Em nível espiritual Primeiro Renúncia E segundo Adoração Vocês não tem noção O que pode acontecer Na vida de vocês? Quando vocês começarem A renunciar A os seus vícios Renunciar A os seus desejos Porque a gente fala Que jejum É muito poderoso Porque jejum Gente É o primeiro nível Para você poder vencer Os desejos da carne Sabe? Por isso Quando Jesus Foi tentado no deserto Ele foi tentado Nas três esferas Primeira esfera física Porque é onde você vai cair É onde você cai mais rápido Acredita em mim Aonde as pessoas Caem mais rápido É no corpo físico Porque a carne Ela quer prazer A carne Ela é pecaminosa A nossa natureza Caída Então O primeiro nível E a primeira esfera Que você é tentado É no corpo físico E é onde a maioria cai É na comida É no sexo É nos prazeres É onde você vai cair Você não consegue segurar Entende? Agora Se você começar A dominar o teu corpo Você já está assim Lá na frente Meio caminho andado Por isso que o jejum Te traz o fortalecimento Da carne Entende? Você mortifica a carne E vivifica o espírito Então aquele desejo Por alimento Por comida Você sabe Que a nossa fome A nossa sede É infinitamente maior Do que Pela palavra É infinitamente maior Do que a comida em si Como é que Jesus Venceu no deserto? Com a palavra O que ele disse Pro Satanás Pro diabo Nem só de pão Viverá o homem Mas sim De toda a palavra De Deus Então ele já começou ali A criar um governo Sobre o teu corpo Um governo Sobre os seus desejos E é isso que nós precisamos Qual é Eu te faço uma pergunta Agora Qual é o nível Das tuas renúncias? O que você tem renunciado Na tua vida? Gente Uma pessoa Vou falar a verdade Vamos fazer o básico Uma pessoa que vence A cama Pra mim também Já é meio caminho andado Se você conseguiu Vencer o sono Vencer a preguiça Vencer a cama Já é meio caminho andado Porque muita gente Fala assim Eu quero renunciar Coisas grandes Vou te falar uma coisa Começa a renunciar Coisas pequenas Começa a fazer O básico Bem feito As coisas ordinárias No dia a dia Acorda cedo Arruma sua cama Entende? Organiza o seu guarda-roupa Sabe as coisas básicas mesmo? O feijão com arroz Faça o básico bem feito Pra você poder começar A subir de nível Sabe? A acessar Outras coisas maiores Começa a fazer isso O feijão com arroz Bem feito E aí você vai ver Você subindo o nível Vai só subindo Começa a renunciar Os seus prazeres Começa a renunciar ali Uma balada Sabe? Deixa eu ficar aqui Lendo um livro Deixa eu adquirir um conhecimento Deixa eu levantar mais cedo Porque a preguiça não deixa Deixa eu ler um livro Eu assisti aqui uma aula Deixa eu pegar a instrução Deixa eu exercer o meu corpo Sai do sedentarismo Gente, hoje Mesmo um pouco gripada Eu fui malhar Eu fui pra academia E se fosse olhar Eu nem queria E nem podia, na verdade Mas eu falei Não, eu vou malhar Já corri lá Meus cinco quilômetros Tirei até uma foto Mas não postei nada ainda Mas fui correr Por quê? Porque eu sei Que é o que governo Ana, mas só hoje E aí o que que acontece? Se você cai na preguiça hoje Você vai O buraco vai cair Cada vez mais no buraco Entende? Depois pra voltar É muito pior Pensa assim Só por hoje Eu vou fazer o que tem que ser feito Só por hoje Eu vou malhar Só por hoje Eu treino Só por hoje Eu abro mão do açúcar Todos os desafios Que você coloca na sua vida Te faz subir de nível Eu falei Esse do meu esposo Hoje de manhã E aí eu falei Qual é o próximo desafio? A nossa vida Ela tem que ser Uma vida de desafios diários E aí eu faço Outra pergunta pra vocês Qual é o desafio Que você vai entrar Hoje? Agora? Me dá um desafio Porque o desafio Vai trazer uma fraqueza Sua à tona Todo desafio Traz uma fraqueza à tona Que precisa ser resolvida Então qual é o próximo desafio? Coloca aí Na tua vida O que é o próximo? Mas não é um desafio grande não É pra amanhã Pra agora Qual é o próximo? Entende? O que você vai fazer? Eu vou abrir uma live Eu vou ter que terminar um livro Eu vou treinar O que você vai fazer de desafio? Pra te tirar da zona do conforto Pra te tirar desse gostosinho Pra fazer você crescer A vida Ela precisa ser pautada Por desafios diários Porque são esses desafios Que vão fazer você romper Gente, se vocês pegassem 10% das coisas que a gente fala E colocassem em prática Não tem como não explodir na vida Tô te falando de verdade Só que o problema É que a gente quer Resultados imediatos Quando eu falo assim Por exemplo Você quer ter um abdômen trincado? Ah, Ana, eu quero Todo mundo quer Quem não quer ter uma barriguinha trincadinha? Um corpo ali Todo no lugar Todo mundo quer Aí você vira e fala assim Ah, então você quer? Quer? Então vamos lá Você vai ter que ficar um ano Indo pra academia Todos os dias Mudar sua alimentação Tirar o açúcar Tirar glúten Tirar as coisas que vão te inchar Você vai ter que comer mais vegetais Comer coisas da natureza Eu vou te mandar toda a sua O que você vai ter que se alimentar Mais saudavelmente Você vai ter que treinar Ah, não Isso aí não Você quer ter o abdômen trincado Não quer? Eu quero Mas eu não quero fazer O que tem que ser feito Eu não quero ficar um ano inteiro Indo pra academia Ou então você vai Uma semana E já quer resultado Olha pra natureza Você vai uma semana E já quer Colher fruto Planta a semente Primeiro Vai um ano Primeiro Começa a fazer O que tem que ser feito O resultado O resultado vai vir Ana? Vai Nós vivemos hoje Numa sociedade Muito imediatista Onde as pessoas Querem os resultados Sem pagar o preço Por isso Então o que você faz? Você vai pra uma clínica Fazer uma Uma lipospiração Por quê? Porque as pessoas Não querem mais pagar o preço Elas querem tudo Que é gostosinho Então o que? Se eu for pra academia Se eu for pra uma Pra uma mesa De cirurgia Eu saio de lá Pronta Saio Então é muito melhor Aí eu resolvo o problema Em um dia Ao invés de ficar um mês Na academia Um ano na academia Entende? Você faz aquilo Que é artificial E não que é natural Quer ser próspero De verdade? Tira tudo Que é artificial Da sua vida E vai praquilo Que é natural E isso Eu falo Pra nós mulheres Também Principalmente As mulheres Querem ser prósperas E eu falo isso Um tempo todo aqui Porque o meu movimento É mulheres prósperas E femininas E aí Todo mundo chega pra mim E fala Mano, eu quero ser próspera Eu quero ser próspera E aí na hora que eu falo O segredo da prosperidade Elas não querem Porque elas acham Que tem a ver com dinheiro Você quer ser próspera De verdade? De verdade? Coração mesmo? Resgata a sua natureza Porque a prosperidade É natural Você quer ser próspera? Faça aquilo Que você nasceu Pra fazer Cuida da sua casa Do seu esposo Da sua família Nutre Acolhe Seja criativa Transforme tudo Que você toca Vai pra tua essência Vai pra tua natureza E aí sim Você vai acessar A verdadeira prosperidade Tira tudo Que é artificial E vai Pra aquilo Que é Natural E aí vocês vão entender O que é A prosperidade De verdade Às vezes A gente fala Parece tão simples E é simples mesmo Mas o problema É porque a gente Não coloca em ação O problema Eu falei Quem tava ontem Na palestra lá Escutou isso Ontem eu fiz uma palestra Eu abri A palestra do Pablo E eu falei sobre isso As pessoas A gente sabe o que tem que ser feito Eu sei que todos vocês sabem Até eu sei também Muita coisa que eu preciso fazer O problema não é saber O que tem que ser feito O problema é fazer O que tem que ser feito O problema tá na ação E o que diferencia Um ser humano do outro É a capacidade de agir Dessa pessoa Você tá botando em prática Ou se ela Só é um ouvinte Você realmente tá botando A mão na massa Você realmente tá fazendo O que tem que ser feito Entende É aí que tá a diferença Porque todos Todos vocês sabem Se eu botar alguém ao vivo Aqui na live agora E falar pra ela assim Então me conta Me fala O que você tem que fazer Você vai saber O que tem que fazer Você já sabe O problema é fazer O que tem que ser feito É botar em ação Em prática E aí gente O mundo Aí sim a sua vida Começa a mudar Quando você pratica Qual desafio Você vai colocar na tua vida A partir de hoje Qual é o seu desafio Ana Você traz tanta clareza Ah Eu amo você gente Linda e abençoada Que maravilha Sempre assistir ao vivo Sempre assisto Cinco da manhã Lindeza A alma boa prosperará Exatamente A alma generosa Prosperará O evento Mulher próspera De dezembro Foi a semente Que reativou O meu chamado Gratidão Pelo seu sim Que lindo Exatamente Gente a prosperidade A prosperidade está na natureza Eu sou uma semeadora Exatamente Gente eu vou fazer um evento Eu vi quem perguntou aqui sobre o evento Na sexta-feira que vem Eu vou fazer um evento com as minhas alunas Chama Mulher Próspera Master Nós vamos mostrar pra vocês Cada uma vai palestrar Vão ser sete alunas Que são do meu Mastermind As sete alunas que vão estar comigo Elas vão palestrar E eu também vou dar uma palestra Mas o evento é pra nós todas É a formatura delas também E estejam lá Vocês vão escutar histórias transformadoras Vai ser na plataforma internacional Na sexta-feira Nove horas da manhã O link tá na minha bio Entra no meu Instagram Tem um link lá Tá esgotando já os ingressos Porque é limitado né O número de ingressos Então esteja lá também Pra vocês poderem ouvir Testemunho Ouvir histórias O quanto que O quanto elas foram transformadas Pra poder ativar você também Eu vou estar lá E a gente vai fazer um outro evento Em maio eu acredito Tá Mas aí vai ser um só meu Antes de eu mudar pra França Antes de eu ir pra França Tá Mas estejam lá nesse evento E nesse evento Eu vou levar Muitas coisas minhas Coisas novas Livro Meu Porque a gente tem que vender Todos os meus livros Livros É que eu fiz no meu Mastermind Vou levar minhas Minhas semi-joias Pra gente poder fazer Um bazar beneficente E todo o dinheiro Arrecadado Vai pra África Eu falei isso ao vivo No aniversário do Pablo Vou deixar o videozinho aqui Pra vocês entenderem Mas tudo que eu vender Das minhas coisas Da minha casa Que eu não vou levar Pra França Nem consigo levar Tanto livro Porque vai pesar a mala Enfim Nós vamos fazer Tipo assim Um leilão Leilão não Um bazar Vamos vender tudo E todo o dinheiro Arrecadado Eu vou mandar Pra África Então Quem tiver No evento presencial Vai ver lá A lojinha Vai ter uma lojinha Lá com tudo Vai ter roupas Também da minha loja Vai ter muita coisa Que eu vou ter que desfazer Pra poder mudar Pra França E vai ser com preços Assim Muito baixo Pra gente poder realmente Doar pra África Quem não tiver Depois que passar Esse evento Eu vou fazer aqui Também na internet Tá? Mas a prioridade É pra quem tá aqui No presencial Viu? E aí a gente vai começar A fazer um movimento No país da África A plataforma de Paris Que é onde eu vou estar A gente vai abrir Pra onde eu vou estar Como líder Lá Nós vamos apadrinhar Um país da África Então a gente vai fazer Muito trabalho beneficente Lá também Viu? E aí vai ser Na quarta-feira que vem Na sexta-feira que vem O Mulher Próspera Master Ana Sempre fala o que precisamos Ai maravilhosa Amo você Gente Transformar vidas A gente precisa De olhar pra nossa vida E nos questionar Quantas vidas Eu estou transformando Entende? Eu tô deixando um legado Aqui na Terra Porque as pessoas Elas não vão lembrar De você Pelo seu dinheiro Pelo seu carro De marca Pela bolsa De marca Que você teve Ou pela casa maravilhosa Mas elas nunca vão esquecer A maneira como você As fizeram sentir Você transformou vidas Entende? A sua vida Impactou outras vidas Porque Gente O motivo pelo qual Nós estamos aqui É esse Não é pra acumular riqueza A riqueza só é armamento A riqueza vai ficar aqui Quando você for embora Pensa O dia que você morrer A carne sua Vira pó Pó da Terra Pensa isso A carne nossa Vai virar nada Vai virar aqui ó Os bichos vão comer Por que que você fica Tão preocupado Com a tua carne? Por que que você fica Tanto querendo Atender os prazeres Da sua carne? O nosso corpo Tá aqui pra duas coisas Pra desfrutar E pra obedecer Então seu corpo Tem que obedecer A tua alma Porque quando A gente se for daqui Pra vida eterna O que fica É o nosso espírito O que fica É as coisas boas Que nós fizemos Aqui na Terra O que fica É o legado Que você deixou aqui Então Queira transformar O maior número De vidas possíveis Através da sua vida Seja um instrumento Nas mãos de Deus Fala Deus Faça de mim É um instrumento Eu quero realmente Que a minha vida Esteja a serviço De outras vidas Não quero só Acumular riqueza Eu não quero Que a minha vida Termine em mim Isso é muito pouco Sabe Isso não é nada Eu quero ouvir Pessoas chegando Perto de mim Falando Olha Você me ajudou A destravar Você me ajudou A crescer Você foi semente Na minha vida Pra fazer Eu explodir Eu me posicionar Enfim Entende? A gente tem que questionar isso Se o mundo acabasse Amanhã O que você deixou Pro mundo? Sabe Você deixou algo aqui Que realmente Faz sentido Pra outras pessoas Porque gente O dinheiro Depois que ficar aqui As pessoas vão até brigar Por causa dele depois Entende? Não vai Então assim O dinheiro É pra você usar agora Pra gerar armamento É pra você alcançar mais vidas Pra transformar mais vidas Preocupe com a semente Olha todo mundo escrevendo Eu sou uma semeadora Eu sou uma semeadora Que linda Um monte de gente Querendo ontem saber Quem é essa mulher Palavras maravilhosas Eu toda hora Colocava o seu arroba Ai Leila Obrigada meu amor É porque muita gente Não conhece Muita gente que segue O Pablo também Não conhece Ana Te admiro tanto Você me acolhe tanto Ai linda Obrigada Que boa entrar aqui Estava muito triste Sem entusiasmo Precisava ouvir Essas palavras Ô glória Essa mulher é linda E delicada demais A sua voz Me traz paz Ai Cheira Obrigada gente Nós somos semeadoras Do reino Viu Nunca esqueça disso Comece Pare hoje Nós estamos no final de semana Né Esse sábado e domingo E que tá vindo muito forte Assim em mim Sobre isso Sabe Sobre as sementes Que eu tô deixando aqui Não só porque Eu vou mudar pra França Mas Porque eu sei que é isso Que realmente dá sentido Então vê as minhas alunas Crescendo E na sexta-feira que vem Vai ser a formatura delas Vai ser incrível O nosso evento Lá na plataforma Então assim É como se eu tivesse Indo pra Paris E meu coração Tá em paz Sabendo que eu deixei Sementes aqui Deixei algumas alunas Aqui pra poder Transbordar Tudo que eu ensinei E isso Gente Elas vão fazer obras Muito maiores Do que as minhas Muito maiores É sobre isso Para de reter O que Deus colocou No seu coração Para de guardar O que tá aí dentro Ana, mas eu não sei Muito ainda Mas eu posso dizer De verdade O que você sabe Já vai ajudar Muita gente Acredita em mim O seu testemunho Vai ajudar Muita gente Muitas vezes Gente Quando eu vou falar Em palestra Ou falo aqui Eu conto muito mais A minha história Eu conto histórias De pessoas que vieram Conversar comigo E isso ativa Outras pessoas Não é nem sobre Conteúdo Sobre Posso falar Conteúdo O YouTube tá lotado O Google tá cheio Não é sobre conteúdo É sobre experiência De vida É sobre testemunho As pessoas Precisam de aumentar A fé delas E quando você Conta o seu testemunho Você aumenta A fé das pessoas Quando você fala Olha, deu certo pra mim Quando eu vim pra cá Eu não tinha Eu não conhecia ninguém Eu comecei Igual alguém falou Ana, conta um pouquinho Da sua história Conta um pouquinho Daquilo que você viveu Quando eu vim pra cá Gente, eu não conhecia Ninguém também Eu fui pra plataforma Pra trabalhar primeiro Na editora Eu cheguei nesse cargo De CFO Mas eu comecei pequeno Eu comecei servindo Teve uma vez Que uma menina Filmou Eu varrendo o chão Eu puxando água Água suja Com rodo Aí ela filmou Assim Ela postou na época E falou assim Depois vão dizer Que foi sorte Eu ri com ela Ela me abraçou Ela trabalhava comigo Não trabalha mais lá Mas ela trabalhava E ela falou Ana, um dia você vai crescer muito Só que ninguém vai ver Isso que você tá fazendo hoje Eu vi Você varrendo o chão Você limpando o banheiro Você pegando Puxando rodo Mas um dia você vai estar Num palco Falando pra milhares de pessoas E vão achar que foi sorte Não foi Ninguém começa grande Ninguém Tem uma parábola dos talentos Que o Senhor é tão maravilhoso E deixou pra gente Essa sabedoria Na Bíblia Que fala justamente sobre isso Seja fiel no pouco Seja fiel com aquilo Que Deus te entregou E Ele te dará o muito Então seja fiel hoje Deus já te entregou uma semente Todos nós temos sementes Deus entregou Uma semente pra um Duas pra outros Cinco pra outros Ana, por que que fulano Parece que tem mais semente Do que eu? Quem assistiu minha live aqui Sobre essa parábola Vai saber Mas eu vou repetir Pra quem tá chegando Por que que outro Recebeu cinco sementes Deus, o Senhor Deu cinco pra um Dois pra outro Qual a diferença Um pra outro Porque Ele entrega Na medida Da sua capacidade Então Se Ele tem Se Ele te entregou Uma semente Ele entregou Na medida Da sua capacidade Porque Ele nunca entrega Uma cruz maior Do que aquela Que você consegue carregar Faz o seguinte Pega essa semente Que Ele te entregou Multiplica ela Transforma dois em quatro Transforma cinco em dez Começa a multiplicar Essa semente Que Ele vai te entregar Cada vez mais E mais E mais Então o que você Tá fazendo Com a semente Que Deus te entregou Qual é o seu dom Qual é o seu talento Porque não adianta Só ter dom e talento Se você não tá colocando Isso a serviço do mundo Posso te falar uma verdade? A disciplina O esforço Ele consegue Vencer o talento Você acredita Nisso? Você pira nisso? Ele consegue Porque uma pessoa Por exemplo Que tem um dom De cantar Pensa isso Uma pessoa que nasceu Com um dom Com um talento De cantar Só que essa pessoa Não canta Ela tá trabalhando Em um banco Tá fazendo Ela não tá colocando A semente dela A serviço de outras pessoas Ela sufocou A semente Que Deus deu pra ela Então ela tá Trabalhando em banco Ela tá trabalhando Numa padaria Ela tá em qualquer outro lugar Menos cantando Ela canta só ali De vez em quando E a semente dela Sufocada Aí chega uma outra pessoa Que ama cantar Só que ela não tem Um talento de cantar Não nasceu com um talento nato Esse, né? Nato Mas ela começa a se esforçar Ela tem disciplina Ela todo dia Ela faz aula de canto E ela passa horas e horas Treinando E ela começa a cantar E ela começa Essa pessoa que desenvolveu Ela vai crescer muito mais Do que aquela que sufocou Mesmo o outro Tendo talento Mesmo o outro Nascendo já com isso Entende? Disciplina Disciplina Esforço Treina todos os dias Agora Se você tem o talento E o dom Você tá com meio caminho andado Entende? Deus já te entregou Esse dom Só começa a desenvolver ele O que você tá fazendo Com a semente Que ele te entregou? Aonde tá essa semente? Você tá colocando ela À serviço de outras pessoas? Tá colocando ela À serviço do mundo? Multiplica A semente Que Deus colocou Dentro do seu coração Quais são Quais são os seus dons E talentos? O que você precisa De começar a desenvolver? Entende? Tenha disciplina Se esforce Multiplica Essa semente Eu fui fiel No pouco Ainda sou, né? Porque ainda sou fiel No pouco Eu nunca, gente Nunca Nunca, nunca Eu vou Parar de semear Sabe? Assim Nossa, que Deus Assim Sempre fortaleça O meu coração Por quê? E olha que eu Sou muito desobediente Ainda não faço Tudo que ele me pede Né? Porque o mundo A correria do dia a dia Me faz Muitas vezes Me distrair Daquilo que ele me chamou Sabia? E eu fico muito na função Mas eu sei que eu tô Organizando a vida Pra obedecer Cada vez mais Sabe? Pra eu poder Realmente Ser essa serva Boa e fiel Mas ainda não Ainda tô Muito, muito atrás Daquilo que ele me chamou Obedeça Por isso eu sou autora Gente, eu não entendo muito Sobre jejum Eu vou fazer uma live Só sobre jejum Essa me pegou A cama Me domina de manhã Exatamente Procure alguém Pra me comprometer E levantar mais cedo Exatamente Tem dias que o básico É bem difícil De ser feito Exatamente Estou assistindo a live Arrumando minhas roupas Tirando tudo aquilo Que eu não uso mais Glória a Deus, Ana E vai doar isso Pra outras pessoas Circula essa energia A alma generosa Prosperará Gente Que tanta mensagem Meu Deus E no dia Que você está Bem pra fazer nada E no dia Que você está bem Pra fazer nada Não entendi Como desafio Eu vou vencer Exatamente Gente Mas ter barriga trincada Não seria um desejo Carnal Pelo contrário Nós precisamos De cuidar do nosso corpo Cuidar mesmo Alimentação Saudável Precisa malhar Não tem dessa não De cuidar do espírito Cuidar da alma E deixar o corpo Sem cuidado Pelo contrário Cuide do seu corpo Porque o corpo É a primeira esfera Seu corpo é uma máquina Tem que estar saudável Tem que exercer o corpo Eu malho Não é pra ficar Com o corpo magro Mas é pra ficar Com o corpo saudável E eu sei Que pra ficar Com o corpo saudável Eu não posso Acumular gordura A gordura Ela me deixa lenta A gordura Faz eu perder velocidade Quando eu como muito açúcar Eu não consigo Trabalhar direito Eu não consigo Vim aqui fazer lives E quando eu estou Exercendo o meu corpo Gente Tem poder no corpo Endorfinado Então endorfina o seu corpo Vai treinar Vai pra academia Vai correr E vai ter um corpo Bonito mesmo Tá? Isso aí Não é desejo carnal Não Isso é cuidar Do seu templo Sabe? É cuidar Do seu corpo mesmo Não tem nada De pecado nisso Pelo contrário Tá? Eu quando eu vejo Pessoas Que tem o dom Da palavra Pessoas Que são ótimas Em profetizar Em falar Que tá com espírito Cuidado Mas o corpo Tá todo Desleixado Sabe? Assim Não cuida do corpo Tá com problema De saúde Tem algo ali Que tá desequilibrado Nós temos que cuidar Das três esferas Física Espiritual E almática E emocional Adianta eu cuidar Só do espiritual E largar o meu corpo De lado? Não adianta Eu, Ana Eu tenho compromisso Com isso Eu cuido do meu corpo Vocês nunca vão me ver Desleixada com o meu corpo Nunca Nunca Eu sempre me alimento bem Eu sempre corro Eu sempre faço exercício físico Eu fiz triatlo agora Eu sempre cuido do meu corpo E eu sempre vou estar também Lendo a palavra Sempre vou trazer aqui O espiritual Para vocês E do meu emocional Então nem se fala Gente Eu tenho assim Um negócio Com inteligência emocional Tão forte Eu já fiz vários cursos Formei Fiz uma pós Em psicologia Fiz tanta coisa Para poder entender A alma humana Para cuidar Das minhas emoções Então Não tem dessa não Cuidar só do espiritual E largar o corpo Cuide do seu corpo Agora Entenda que o teu corpo Ele é morada Do Espírito Santo Então Você vai cuidar Do teu corpo Não é para sair pelada Mostrando ele Para todo mundo não Pelo contrário Você vai cuidar Do teu corpo Porque nele habita O Espírito O Espírito Santo Então meu corpo Precisa estar saudável E eu preciso estar bem Comigo mesma Sabe Eu acho tão lindo Quando eu vejo assim Mulheres Que tem o dom Espiritual Mulheres que falam Da palavra E se vestem bem E está com o corpo bonito Você vê que está harmônico Sabe Está tudo no lugar Está tudo proporcional Ali Isso é belo Sabe Isso é bonito Isso traz para a gente É algo Algo gostoso mesmo Assim De se ver Sabe Então cuidem Das três esferas Tá Cuidem mesmo Cuidem do corpo físico Cuidem do corpo espiritual Cuidem do corpo emocional Tá Não fica só cuidando De um e de outro E larga o outro Não Exatamente Quem não consegue cuidar De si Não consegue cuidar De mais ninguém Obrigada meninas Mulheres Ter um corpo bonito E saudável Não é pecado Exatamente Não é coerente Exibir com roupas Porém Cada mulher Gente Eu preciso cuidar Do meu corpo Sabe E assim Existe uma diferença Entre cuidar do corpo E ter essa sensualidade Sabe De querer se mostrar E tudo Então Eu tenho um corpo saudável Eu cuido do meu corpo Eu quando começo a engordar Eu fico de olho Porque eu não quero acumular gordura Porque a gordura me deixa lenta A gordura não faz Eu cumprir o meu propósito Entende É muito mais sobre o meu propósito Do que sobre Ficar só ali No externo Entende Só querendo mostrar Pelo contrário Então eu cuido do meu corpo Da minha alimentação Daquilo que eu tô ingerindo Porque a gente é também O que a gente come Então eu cuido de mim E eu sei que o meu corpo É uma máquina Se eu não tiver bem com o meu corpo Eu não consigo nem cumprir Meu propósito E no dia que eu tiver que palestrar E ficar 15 horas em pé E no dia que eu tiver que caminhar 5, 10, 15, 50 quilômetros Pra poder profetizar A palavra de Deus E no dia que eu Eu preciso dar conta No dia que eu tiver que subir Não sei quantas escadas Igual eu subi lá em Roma Uma escadaria gigante Sem fôlego Eu não posso Eu tenho que ter condicionamento físico Sabe Meu corpo tem que Minha máquina tem que funcionar Pra eu poder cumprir Meu propósito Então eu cuido do meu corpo Entende Eu cuido dessa máquina Eu me alimento bem Eu exercito o meu corpo Cuidado mulheres Que se mostram demais Quanto mais você se mostra Mais carente você é Acredite Então essa coisa De querer mostrar De exibir o corpo Ver qual que é a intenção Do seu coração O que você está querendo Exibindo Qual é realmente Uma mulher mais modesta Uma mulher que se preserva Ela é até mais bonita Sabe O mistério É um dos atributos Do feminino Então se mantém Mistério Não se revele Por completo Esse mistério Ele é muito magnético Pra mulher Tá Então guarda mesmo Amo quando você fala Sobre o papel da mulher Traz luz Ai que linda Mulheres prósperas Resgatem a natureza Exatamente Então gente Cuidem Do seu corpo Viu Não fica desleixada Não Eu só vou poder Estar com você Aqui na Europa Ah tô chegando Gente Tô chegando Por que você deixou O grupo Marçal Gente Quem falou Que eu deixei Pelo contrário Agora nós vamos Abrir uma filial Da plataforma internacional Na França Nós vamos ficar Até mais juntas ainda Nós vamos abrir Nós vamos levar O ecossistema Aqui Do Do De São Paulo De Alphaville Lá pra França Pensa Vai ter mais tudo IP Na França Vai ter tudo Que a gente faz aqui Nós vamos fazer lá agora Eu não deixei não Pelo contrário Vai ficar mais forte Nós estamos É só crescendo Cada vez mais Quando vai ser o evento O evento O evento das minhas alunas Vai ser no dia 26 de abril Na sexta-feira que vem E o meu evento De despedida Do Brasil Meu último evento Aqui por enquanto Porque a gente vai mudar Pra França Vai ser no dia 25 de maio Tá previsto Pro dia 25 de maio Vai dar num sábado Viu? Vamos fazer muito evento Aqui na Europa Com certeza Vamos Você passa uma mensagem Tão simples E transformadora Ai, obrigada Vivi Gente, porque É tudo tão simples, né? Eu não sei porque As pessoas dificultam as coisas É tudo tão simples É tão maravilhoso Servir Ai, que lindo Espírito Vivemos pra servir Exatamente Ana Ana, pelas claras Que você ensina Palavras claras Qual será a sua atividade Na França E do seu marido Nós vamos abrir A plataforma internacional Meu marido Vai ser o CEO Da plataforma Eu vou ser Player, né? Aquela que vai A gente vai fazer vários eventos Lá A gente vai ter uma equipe Também Nós vamos levar O ecossistema pra lá Nós vamos fazer livro lá Nós vamos fazer lançamento De pessoas lá Vamos fazer palestra Vamos fazer evento Método IP A gente vai ter tudo É inteligência emocional Desenvolvimento humano Tudo Tudo o que precisa Nós vamos levar tudo daqui pra lá Tá? Vai ser maravilhoso lá A Ana continua Na plataforma Mas está indo pra outras nações Vocês mesmo estão respondendo, né? Obrigada, meus amores Você é benção na nossa vida Você é modelo Ana, lindeza Você é luz Amo sua vida Amo vocês também, gente Eu sou uma semeadora Exatamente Ana Ano passado estive aí na plataforma Na formatura É surreal É surreal, gente Foi maravilhoso Ana, você é luz Todas nós, né, gente? Tão poderoso que Deus tem feito Através da sua vida Glória a Deus Ana, ontem eu ouvi Que você falou Que já se separou do seu marido Estou passando por isso Eu fiquei dois anos separada Raquel Eu me separei do Hélio Há oito anos atrás Nove anos Oito anos A gente ficou dois anos separados E foi um tempo onde eu cresci muito Amadureci muito E aí depois nós voltamos Do casamento Nós estamos fazendo esse ano Vinte anos casados Vinte anos Eu casei Eu o Hélio Eu conheci ele com dezenove Dezoito pra dezenove anos Muitos anos juntos E por isso a gente passou Muitos perrengues, sabe? Nós passamos muitas dificuldades Passamos muita dor Tanto eu causei muita dor nele Ele causou muita dor em mim Enfim Processo de casamento mesmo Mas isso fez a gente Se fortalecer Fez a gente crescer E tornar quem nós somos hoje Sabe? Então assim Não é fácil, gente Mas é possível Tá? É possível restaurar uma relação É possível restaurar um casamento Mas antes de restaurar um casamento Eu acredito em restauração de pessoas Pessoas precisam ser restauradas Tá? Que maquiagem linda Gente, nem tô maquiada Eu tô com filtro Tô maquiada sim, né? Mas isso aqui é um filtro, olha Que me coloca cílios Mas nem tô Tô de base Que lindo Quanta fé e esperança Me geram essas palavras Amém Glória a Deus Não despreze os pequenos começos Pois dele se agrada o Senhor Exatamente Exatamente A disciplina vence o talento Estou me vendo nas suas palavras Ai, essas são maravilhosas demais, gente Seja fiel no pouco Que Deus te dará o mundo No muito Uau O que tenho feito Com a semente que recebi Hum Essa pergunta Eu faço pra vocês O que vocês têm feito Com a semente Que Deus entregou pra vocês Gente É muito comentário Ana, através de vocês Estou vencendo A procrastinação Glória a Deus Glória a Deus Gente Gente Que Deus abençoe A vida de vocês Ter um corpo sarado É consequência Do que você está fazendo Eu tô dando Um crise de tosse Espírito forte Não habita Num corpo fraco Exatamente Uma mente forte Não habita Não habita no corpo fraco Então Cuide do corpo de vocês E na Bíblia fala Que o reino É tomado Pela força Gente Gente Sabe por que a gente Tem que ter um corpo forte Porque nós vamos precisar Não é pra ficar bonitinha Não É por necessidade mesmo O nosso corpo A nossa máquina Precisa funcionar Recebo muito elogio Porém Minha vestimenta É coerente Exatamente Nós temos Nós temos Ah Eu tenho que fazer uma live Só sobre isso Gente Porque isso também É meio polêmico Nós temos que ser um convite A contemplação E não um convite A provocação Na hora que você For se vestir Pense direito Eu quero provocar Ou eu quero contemplar Eu quero que as pessoas Me contemplem A minha beleza Ou eu quero provocar As pessoas Ou eu quero Ser aquela que vai Estigar Isso é muito Isso vai ser mostrado Vai revelar A sua intenção Vai ser revelada Através das suas vestimentas Entende? Então Pense bem nisso Gratidão Ana Sabe as palavras Tô dando crise de tosse agora Eu preciso cuidar Do meu corpo Cuidem gente Por favor Tá? Eu malho todos os dias Eu corro todos os dias E isso sim É importante demais Uma mulher não consegue Ser próspera Com o corpo sucateado Tem que cuidar Tem que cuidar Tem que cuidar Do nosso corpo Ana Não pare de fazer lives Não vou parar não Meu amor Ana Comprei dia 26 Você estará lá Ou são as suas alunas? Eu vou estar lá Quero ver todas vocês Eu que vou abrir o evento Gente De manhã Estejam lá 9 horas da manhã Nós vamos começar O evento maravilhoso Vamos fazer uma oração Vai ser incrível O céu vai descer lá Vai ser maravilhoso Eu estarei lá Com certeza O dia todo Ana Amo você Suas palavras São sábias A palestra de ontem À noite Me acordou Ai que lindo Karina Olha Quem estava na palestra Ontem do Pablo Tem muita gente Que veio Dessa palestra de ontem Ana Vou fazer uma live Só para contar A minha história Ana Quanto vai custar O evento Despedida Gente Não vai ser caro Deve ser tipo assim 147 reais O preço que a gente coloca Só para poder pagar O aluguel De onde vai ser 147 O primeiro lote Deve manter esse valor E vai ser maravilhoso Gente Vai ser incrível Juro que eu não Prometo que eu não choro Pouco não Vou chorar demais Nossa Jesus Vou fazer um vídeo Da minha história Lá eu vou contar Um pouco da minha história Vocês vão entender Muita coisa Vai ser no dia 25 de maio Tá aqui em Alphaville Se programem Quem quiser vir Também estive aí Na formatura Meu marido também foi Mudou nossas vidas Glória a Deus Glória a Deus Ana Não deixe fazer lives Você é linda natural Maquiagem só real Sai linda Eu vou fazer uma live Sobre o jejum Pode deixar Ana Ana querida O que você fala Para quem tem medo De mudar Anota esse drive O verdadeiro amor Lança fora todo o medo Não é que você não vai ter medo Mas a sua coragem Vai ser muito maior do que ele Então você vai enfrentar Os teus medos Acessa o verdadeiro amor Vai nele Eu gente Eu tinha muito medo De mudar De pedir demissão do banco De largar tudo De recomeçar Tanto que eu demorei Oito anos Para isso acontecer Até no dia que eu acessei O verdadeiro amor Quando eu ativei A minha identidade Quando eu comecei A me olhar Como Deus me olha Não como as pessoas Me olham Quando eu entendi Que eu era capaz Que eu tinha Capacidade para fazer O que eu ganhava No banco Com as minhas próprias mãos E que a minha força Estava nele E não em mim mesma Você começa a aumentar A sua fé Entende? Você sabe que você está aqui Para algo maior E aí acessou A verdadeira identidade O verdadeiro amor Que lá está A sua identidade Tem gente que fala assim Ana, eu preciso me conhecer Eu preciso Como é que eu me conheço? Posso dar uma dica Para vocês? É impossível Você se conhecer Sem conhecer a Deus primeiro Porque nós somos A imagem e semelhança dele Então comece A ter mais intimidade Com o Senhor Comece a conhecer Vai ler a história de Jesus Fique mais próximo dele Que você vai conseguir Se conhecer também Porque nós somos A imagem dele E aí gente Não tem como Nada te parar Não tem como Vocês não tem noção E quando você acessa Esse verdadeiro amor Ele lança fora Todo o medo Entende? Aí você fala assim Então você nunca Você não tem medo mais Um monte Posso confessar algo Para vocês? Ontem por exemplo Quando eu fui palestrar Eu não ia fazer Eu não ia palestrar ontem Nem estava preparada Não estava nem maquiada Estava com um casacão Porque estava um frio Eu estava gripada Então eu estava Bem agasalhada Para não pegar vento Nem nada Então eu não ia palestrar Na hora me ligaram Faltando 10 minutos Para começar a palestra Eu estava resolvendo Outro problema Aí na hora que eu cheguei Faltando um minuto Para a gente entrar ao vivo Eles me entregaram o microfone Aí você fala assim Ana, você sempre tem coragem? Não, eu estava com medo ontem Eu tive medo Falei, gente Eu vou falar sobre o que? Falei, Deus Me dá aqui alguma coisa Para eu poder falar Eu tinha acabado de pegar Eu não tinha nem me preparado Para poder palestrar ontem Sabe? Estava ali Tinha ido ali Só para poder aprovar Uns pagamentos Enfim Mas eu pensei na mensagem Não é sobre a Ana Estou nem aí Se eu não estou maquiada Se eu não estou bem arrumada O que importa é a mensagem A mensagem é maior do que eu E se eu tenho tão gravado No meu coração A mensagem Ela é maior do que eu Então eu peguei o microfone E eu fui Ana, você teve medo? Muito Tive Meu coração estava disparando Eu fui na barriga Mas eu fui mesmo assim Por quê? Por causa da minha identidade Entende? Verdadeiro amor Lança fora todo medo Você vai continuar tendo medo Sabe? Não vai ser fácil Tomar decisões difíceis Gente, não é fácil Decisões que podem mudar O rumo da sua vida Não é fácil Na hora que você chama Deus Para estar com você Chama Ele para juntar ali Você começa a ter mais coragem O que é a coragem? Coragem é agir através do coração Coração E Deus fala com a gente aonde? Não, o coração Coração é o canal Que o Senhor fala com a gente Por isso Tu deve guardar Guarde o seu coração Porque dele provém As fontes da vida Entende? Então guarda o seu coração Escuta o seu coração Coragem Quando você começar a agir Através do seu coração Você não vai ter mais medo O medo vai vir Você não fica sem medo O medo não some não Acho que isso é meio ilusão Ah, você nunca vai mais ter medo Até tem Mas a coragem é muito maior Entende? A coragem Ela vence o medo E aí tem muita gente Que fala assim Ana Eu tenho Eu não tenho medo Eu tenho medo Como é que eu vou? Mas eu já me conectei Com o Senhor e tudo Mas ainda estou com medo Posso falar algo Que pode trazer Uma segurança para você? Adquire conhecimento Porque Vai Com medo Mas vai com conhecimento Também Por exemplo Uma pessoa tem medo De fazer palestra Acessei minha identidade Ativei Eu vou fazer Mas mesmo assim Está dando um frio na barriga Mesmo sem dar medo Adquire conhecimento Habilidade Treina Vai com pessoas Que já fazem palestras Pede elas O que eu falo? O que eu posso dizer? Entende? Começa a treinar mais Vai com conhecimento Conhecimento vai te dar mais Segurança Entende? Para você ir com medo mesmo Então também Se desenvolva Adquire novas habilidades Treina Porque isso vai fazer você Ficar com mais Como é que eu digo? Vai te deixar Com mais segurança Entende? Para você ir com medo mesmo Ana Onde vai ser O evento Da minha despedida Vai ser na plataforma Internacional De Alphaville Forma internacional Alphaville Ai gente Eu vou chorar A gente é muito ligado Sabe? Eu sou muito ligada aqui Imagina Fez um ano agora Que eu sou vice-presidente Aqui da plataforma E assim A gente faz muitas amizades Muitas histórias Muito crescimento aqui Então assim Coração Meio que dói um pouquinho Sabe? Mas tem que ir Né gente? Tem que alçar Outros voos A Ana tem o coração De uma criança Ai lindeza Gente Eu garro nas crianças Vocês não tem noção não Ana Já estou em Porto Alegre Te esperando amanhã Estou chegando aí Meu voo é amanhã cedo Amanhã vocês me acompanham Aqui no Insta Gente Eu vou fazer live Na hora da minha palestra Vai ser lá em Vai ser lá em Porto Alegre amanhã Tá? Que banco era? Acho que trabalhamos juntos Ué Eu trabalhei no banco mercantil De Belo Horizonte Tá? Eu preciso me conhecer mais Ana, ela vai ficar salva? Vai E que palestra Uma mensagem poderosa Assisti no YouTube Tá vendo gente? Imagina se eu estivesse olhando O meu medo Imagina se eu não tivesse Indo pro palco Entende? Eu não sabia o que eu ia falar Vocês acreditam em mim? Vocês acreditam gente? Por favor Eu não tenho porque mentir não Eu não sabia o que eu ia falar ontem Eu peguei o microfone Deu o telefone na barriga E eu pensei Não é sobre mim Porque se fosse eu nem subia Eu quero ajudar Eu quero semear Na vida de outras pessoas Deus me entrega o que eu posso falar Ele me entregou uma palavra Pra não mentir pra vocês Eu subi no palco Com uma palavra Que chama Experiência Foi essa palavra Que Deus me deu Experiência Peguei o microfone E subi no palco E aí fluiu Aí começa a fluir É desse jeito gente Aninha Você tem demonstrado Ter muita coragem Obrigada meu amor Já está a venda Anda Não O evento nosso de despedida Em maio Vai começar a vender Depois do meu evento De sexta-feira Da semana que vem Tá Agora Todo mundo Vou ver se eu faço Uma coisa bem especial Assim sabe As pessoas que forem No meu evento agora Com as minhas alunas Já ganham Sabe Pro próximo evento Ou tem 50% Alguma coisa assim Tá Então todo mundo Que já vier nesse evento Agora de sexta A gente já vai fazer Algo bem especial Pra vocês estarem No próximo também Mas eu vou divulgar O próximo depois De sexta-feira Tá Vou esperar esse evento Com as meninas Por enquanto O link da minha bio Tá só o evento Com as meninas Tá E nós vamos fazer O bazar beneficente De Angra De Angra Da África Tá Vou vender blusas Minhas Vão vender livro Vai ter os meus brincos Vai ter muita coisa Bem linda Tá E tudo novo É tudo novo Tá gente Eu falo bazar Parece que é usado Não tem nada usado Tudo novo Encaixotado mesmo Lacrado Viu Mas vai ser lindo E tudo que a gente vender Porque eu não posso Levar tudo pra França Pensa Eu tenho duas malas Gente Como é que eu mudo Com duas malas Deus poderoso Do altar Eu vou ter que vender Tudo Bazar com as minhas Aí eu vou fazer depois Um monte de roupa Das minhas roupas mesmo Vou ter que Não dá pra levar nada E o tanto de creme Creme, shampoo, perfume Pensa Não dá pra levar tudo Não gente Eu tenho duas malas Pra colocar tudo Vai ser doideira Viu Ana Essa live é um manual Pra vida Ai que linda Glória a Deus Glória a Deus Onde você vai estar Em Porto Alegre No evento Aí em Porto Alegre O evento da Letícia Minha aluna Eu não sei aonde Mas vai ter um evento Tá acontecendo já Eu vou chegar amanhã Amanhã a gente vai fechar o evento Ana Final do ano Quero te conhecer em Paris Gente Eu quero que vocês Vão pra Paris Nossos eventos lá Vocês façam favor Por favor Quando fizer evento lá Eu vou divulgar No meu Instagram A gente vai ter o Instagram Da plataforma de Paris Que deve ser todo em francês Tá A gente vai falar muito Com os franceses lá Mas eu vou divulgar Muita coisa Aqui no meu Aqui no meu Instagram também Nesse Instagram oficial meu Tá Então é isso gente Amo vocês Um sábado maravilhoso Pra vocês Eu quero fazer o nosso emocional Amanhã eu vou fazer Viu Ah não Amanhã eu não consigo gente Amanhã eu vou pegar Vou 8 horas da manhã Amanhã eu vou pra Porto Alegre Ah louca Mas vou fazer Tá Segunda-feira tem culto Também não dá Que tenha premissas Tá terça-feira Mas gente Firma o corpo aqui comigo Não me abandona não Tá Eu vou fazer Só fica aqui Eu vou postar agora Um monte de mensagem Que eu tô recebendo De vocês Sobre a França Ah eu quero compartilhar Eu vou postar Nos meus stories agora Várias caixinhas Que eu recebi De vocês De vocês Me mandando pra França Tá Tô amando Amo vocês Ana faz um leilão online Das suas coisas O Tássio Gente não pensa Não mas o Pablo falou Porque eu até conversei com ele ontem Ele vai ficar com muitas coisas minhas aqui Sabe Porque a gente tá montando outras coisas aqui E vai acabar precisando Então é Acho que algumas coisas minhas aqui A gente vai ficar aqui no ecossistema mesmo Mas eu falo assim Livro Sabe Essas coisinhas Que eu vou ter que dar também Vou ter que A gente não dá pra levar Isso aí eu vou vender tudo Eu tenho semi-joys Tenho minhas roupas novas Que ia ser minha loja Então assim Tem muita coisa que eu vou ter que Elas vão vender Não dá preço de custo mesmo Só pra gente poder levantar recursos pra África Tá E aí pensa Que vocês vão Tá ajudando a África também Né gente Não só comprando algo No meu assim Mas ajudando a África Ana Estou no Salão de Beleza Te ouvindo Você é abençoada Ai que linda Que linda Ana Onde vai ser sua despedida? Vai ser um evento Que eu vou fazer Na Plataforma Internacional De Alphaville Tá Aqui em Alphaville, São Paulo Podem vir Todas estão convidadas Viu? Não te largo nunca mais Eu não sou doida Amo você Ó Vai lá na Ô Lu Vai lá em Paris Me vê hein Onde você vai morar Lá em Paris? Lá em Paris mesmo Mas nós vamos andar França toda ali Viu? Nós vamos ficar passeando Mas a minha moradia mesmo Vai ser em Paris A Plataforma Internacional Vai ser em Paris Viu? Ana Estava estudando Parei para poder ouvir você Que linda Aula de francês Amiga Preciso Gente Eu vou fazer aqui Como é que chama? Salud Salud Bonjour 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 Como tá, Levu? Bien, merci Me ajuda, pai Eu preciso aprender A falar francês Correndo Gente, eu preciso Urgente aprender A falar francês Viu? Ana, não vivemos Mais sem você Ai, só linda Gente, eu preciso Muito falar francês Me ajuda, pai 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 Eu vou aprender Amei você, Ana Você é um anjo Do bem Obrigada, Helena Esse evento é só pra mulheres? Esse da minha despedida? Não Não pensei nisso Mas acho que não Porque meu esposo vai estar Vai estar os maridos As minhas alunas Acho que não Vai ser com homem também Tá? Vai ser homem e mulher A gente vai falar sobre Desenvolvimento pessoal Inteligência emocional Nós vamos fazer um desbloqueio Vai ser forte Vai ser poderoso Acho que o Pablo deve falar também Nesse evento Então, assim Acho que não é só pra mulher, não Nós vamos fazer geralzão Tá? Eu vou divulgar ele Logo que terminar Esse meu agora, tá? Vai faltar um mês Nós vamos divulgar ele Um mês antes Conheci ontem Gostei muito de você Seja bem-vinda, Elisa Ana, quero fazer parte Da sua plataforma Ana, tô no estádio Te assistindo Que linda Maravilhosa Você fala francês? Não, gente Por enquanto Por enquanto Ana, eu deixei tudo No Brasil Vim morar com duas malas Para a América Tamo junto, então Tamo junto Eu vou te dar aula Ô, Denise Combinado Me ajuda Já morei lá Combinado Gente, eu amo vocês Que Deus abençoe Um sábado maravilhoso Amanhã eu vou mostrar Eu vou mostrar meu evento O evento que eu vou participar Lá em Porto Alegre A gente vai abrir uma live Na hora E é isso Viu? Então, olha Os recados são esses Quem quiser Vai ter o evento Vai ter o evento Semana que vem Vai ter o evento de maio Quem quiser participar Da plataforma de Paris O link tá na minha bio Pode entrar lá A gente tá montando um grupo Para a gente se conectar Lá em Paris Quem quiser fazer parte Da minha plataforma Mulheres Prósperas Tá com a camisa É só entrar no link Da minha bio É uma comunidade É R$39,90 por mês Quem entrar agora Vai pegar sim Condições maravilhosas Porque nós vamos reformular A plataforma inteira Vai ficar linda Viu? Nós estamos reformulando agora No mês de maio Então, a partir de junho Vai mudar Quem tiver lá dentro Já vai ver a diferença E nós vamos fazer encontros Exclusivos na plataforma Tá? Só para as minhas alunas Então, Ana Eu quero ser sua aluna Como faz? Entra na plataforma Mulheres Prósperas R$39,90 por mês Tá? Muito baratinho Pode entrar lá Eu quero uma camiseta dessa Vou vender no nosso bazar Vai ter lá Eu já estou na plataforma Ai, que linda, Ana Estou em Paris e Portugal Então, entrem lá Quem quiser, tá? O link tá na minha bio De tudo Tudo Entra lá na minha bio Clica lá Que você vai abrir Tudo que eu tô dizendo Tá lá Viu? Ana Deus te abençoe Nessa nova fase Você é maravilhosa Ai, que linda Que Deus te abençoe, meu amor Ana, estou tomando café E te assistindo Que linda Faz uma live lá da torre Pra gente Todos Ai, gente Todos os dias eu vou querer fazer Eu vou lá pra torre Fazer live todo dia Pensa Não vou dar conta Como é que vocês vão me suportar Vai ser maravilhoso Imagina eu fazendo live na torre E chegando, gente E chegando, gente Ai, glória a Deus, pai Vai ser maravilhoso Vai ser o mover lá Em nome de Jesus, pai Vocês vão ter que me aguentar Porque vai ser incrível Entrem, gente É maravilhosa a plataforma Eu já sou aluna Tem muita aula lá Mas vai melhorar muito mais, tá? Vai melhorar muito mais Muito mais Muito, muito, muito Infinitamente A gente vai ter uma Vai ter uma parte da plataforma Só sobre prosperidade Nós vamos ter aula com vários experts lá dentro Tô subindo tudo Vai ficar muito Vai ficar muito completo Muito completo Viu? Sinto saudade de você todos os dias Qual o evento de amanhã? Eu vou entrar mais vezes aqui Gostaria de fazer trabalho voluntário Na África Nara, nós vamos ter um instituto Pra gente ajudar um país lá da África Tá? Eu vou divulgando aqui pra vocês Tá? E é coisa que nós vamos começar agora também Fica aí que você vai ficar sabendo Viu? Vai ser lindo Ai, gente Então, Ana Estou me arrumando pra ir pro meu marido E ouvindo você Com meu marido Que linda Que Deus abençoe vocês, gente Não tá nem saindo aqui Não é só ficar batendo papo Mas vamos lá Tem muita coisa pra arrumar, gente Jesus amado Muita coisa Amo vocês, viu? Beijo, beijo Arrevoar É o revoar, né? Que chama? O revoar É até logo O revoar Vou falar algumas coisas em francês aqui Pra eu ir treinando com vocês, tá? Você transmite paz Te aguentar é um privilégio Sorte é a nossa Eu amo vocês Eu amo vocês Eu amo vocês Beijo E até Até amanhã Amanhã eu tô aqui de novo Beijo, beijo, beijo Beijo, beijo